Chegava a brota Ih, lá, como é que ela vê o duende? Duende, é agora, hein? É agora Vamos lá, agora vamos bugar, vamos bugar Duende, mantenha-se vivo Ô, se eu soubesse que você tava no licor, é que o cara nasceu com você, ó Porra, mané, eu coloquei pra baixar já faz uma cota Ainda tá 40% A internet do Brasil tá ruim, o valor de fora A minha tá fazendo 240 KVPS só Minha tá quase 300 289 Agora vamos ver se... Ué, é o servidor mesmo, ó, Deprae, é que tava bugando Depende do servidor que você entra, roda bem, ó Pode crer E olha que é o servidor lá da Noruega Nossa Nossa, destruiu o veículo agora, com um tiro só Tá da hora o jogo, velho, acho que vai ser melhor que o 3? Vai, vai Toma, safadão Olha o cara bugado aqui, ó Tá vendo aqui, ó O cara deu um pipoco E vamo que vamo E vamo que vamo Opa 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 Nossa